Música Que cuidados ele tem que ter? Tintas de pele é perigoso, tem que escolher uma tinta... Tem algumas pintas, tem que ser tinta à base de água, né? É, é bom, é bom. Tem gente que, por exemplo, vai pintar pele mistura guache com pancake, né? Tipo, que é própria pra pele. Panqueque guache aí. Mas fica assim, não fica tão 100%. Tem gente que prefere a tinta específica pra cor. Que tem as tintas pra pele mesmo. É, lente de contato, que é uma das coisas que tem que lavar, senão dá fungo, você pode ficar cego. E tem data de validade também, né? Tem, tem. Não adianta você comprar uma lente de contato e ficar usando um ano, aquela lente ou mais. Enfim, chega uma hora que você começa a arder e você acha que é porque tá muito tempo com ela e realmente ela já tá precisando jogar fora. Já deu o prazo dela. Enfim, até mesmo os ajustes, por exemplo. Você faz uma roupa que tem ali um suporte. Às vezes o suporte engancha, risca a sua pele ou é um tecido que te dá uma alergia. Aí você fica falando, ah, eu sou alérgico a camarão. Não, é o seu cosplay que tá te dando alergia porque você é alérgico a borracha. E você tá usando esse cosplay direto e você não descobriu ainda que é a borracha. Então assim, é ficar atento com essas coisas, né? Andar com cosplay, salto alto. Menina que gosta de usar salto alto, cuidado com as escadas. Você pode torcer o tornozelo ou realmente tem uma fratura muito séria. Os japoneses acontecem muito porque lá tem muito cosplay e eles usam aqueles saltões gigantes e vai sair na rua. Uma sambadinha assim você pode ter uma fratura exposta no tornozelo e é seríssimo. Então pisa no lugar direito, cuidado com o vestido longo pra ver onde vai arrastar, pra não ficar enganchado. É uma série, eu já vi um Stormtrooper rolando as escadas. Então assim, é... Eu não vou nem falar nada que no último evento que a gente fez junto você rolou as escadas. Eu rolei as escadas, mas eu só tava com o braço. Eu não tava com o cosplay completo. Mas eu consegui fincar o microfone no corrimão antes de rolar. Eu salvei o microfone. Cravei ele ali e falei, agora eu posso cair. Não vai fazer o barulho do microfone. Mas é isso, elas acontecem, né? Porque você tá numa roupa insólita. Nunca você... Não é comum você andar aquela roupa. Então quando você veste, você fica meio posado ali e tal, fazendo movimentos muito restritos. A menos que seja um Homem-Aranha. Aí você pode saltar e pular. Não tem problema, é que é só um colar. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma